Música Alexandre XRE300 Continuando o nosso passeio aqui em Recife E olha só a tranquilidade Aqui ao lado esquerdo tem o terminal de ônibus Terminal integrado A direita tem o Rio e o Capibari de B Estamos na rua Cais de Santa Rita Mas do outro lado dá pra ver o shopping Passo Alfandega A direita tem o Rio e o Rio e o Rio e o Rio e o Rio Você está no Recife Agora vamos passar em frente ao palácio do governo Nem sabia que era permitido circular por aqui essa hora Aqui é a sede do governo de Pernambuco Palácio do governo Ali à esquerda é o teatro de Santa Isabel Muito luxuoso viu Por dentro E mais uma ponte do Recife O ginásio pernambucano ali à direita Ou à esquerda São parecidos E aqui estamos na rua da Aurora Vamos pegar esse trechinho legal Eu já vou diminuir a velocidade Sinal lá na frente está fechado Posso até aproveitar melhor a visão Agora fiquei na dúvida Aqui está a placa de ciclofaixa Não tem uma ciclofaixa Vou sair daqui Estava enganado ali na ciclofaixa Não sei se também é ciclofaixa em todos os horários Não tem a indicação de horário na placa Talvez eu tenha até passado por alguma placa lá atrás E não vi Bonita Olha a XRE Mais uma XRE A rua da Aurora é bonita Agora não vejo policiamento aqui Para você ficar à vontade passeando por aqui A pé Acho que é bonito, né? Essas motos tudinho passaram por mim apressado E a gente vai se encontrar tudinho ali na frente No semáforo Está fechado ali na frente Acontece Acontece Em frente e vamos para Olinda Depois eu pretendo voltar de dia aqui, pego esse trechinho aqui de dia, que é uma área de mangue, aí a noite não dá para ver nada, de dia aqui é legal, olha as figuras Aqui estamos no sentido Olinda E quem quiser ir para Olinda, pega a direita aqui na Cruz Cabo Garro Aqui não dá para ver o tempo de gravação E é isso, vou encerrar o vídeo aqui, agradeço a sua participação no canal Se gostou, deixe o seu joinha e compartilhe com os amigos, valeu! E se você viu um comercial no vídeo que lhe interessou, pode clicar nele, viu? Vai ajudar bastante no rendimento do canal Fui, valeu! Tchau! 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 Tchau!